Cristiano Sacramento, boa tarde pra você Cristiano. E aí já é possível a gente falar em favoritos? A competição nem começou, mas teve aí a pré-temporada, já dá pra fazer uma análise? Boa tarde, Vanessa. Olha, Vanessa, é difícil na verdade a gente falar numa competição como o Campeonato Paraibano, tão disputado, que a maioria das equipes já teve o prazer de levantar por pelo menos uma vez a taça, é difícil a gente, claro, elencar um favorito. Mas existem aquelas equipes que, sobretudo pela questão do aporte financeiro, chegam mais fortes. Esse ano, Botafogo e 13 largam um pouco na frente nesse quesito do aporte financeiro, porque são equipes que vão disputar a terceira divisão, ou seja, o cenário é mais propício pra essas duas equipes. Mas nós temos grandes surpresas que estão se revelando, principalmente nesse processo aí de preparação. O Perilima, por exemplo, que empatou com o esporte durante essa semana. A gente tem o esporte de patos que também vem muito forte. O Nacional, Atlético de Cajazeiras, enfim. É difícil a gente elencar o favorito já de início, mas as equipes de Botafogo e 13, elas chegam um pouco à frente das demais por conta do aporte financeiro, na minha opinião. Pois é, Botafogo que vai encarar o Perilima. O que esperar dessa combinação aí, desses dois confrontos? É, o Perilima, assim, além de ter a experiência, ter o Marcelinho Paraíba como nome da equipe, como nome do time, o cara que vai levar a equipe pra frente, tá revelando bons valores. Jogadores importantes ali da região de Campina Grande foram reaproveitados, realocados pra Perelima, saíram do 3, uma parceria muito bacana, inclusive, que os dois clubes fazem. E aí a gente pode esperar, de fato, uma surpresa. Por outro lado, a gente também tem um campinense que vem com uma força, que vem renovado, né, em relação a 2018. É um campeonato que promete muitas surpresas, agora definitivamente organizado, como a gente tá vendo aí, e acompanhando a evolução do campeonato, tem tudo pra ser uma competição muito bacana, Vanessa. Pois é, você destacou aí, Botafogo e 13. 13 vai encarar o esporte de patos. Nesse primeiro confronto aí, entre essas duas equipes, o que esperar? É um outro adversário, dentro disso que eu falei, que é um adversário que pode dar trabalho às grandes equipes. E aí, uma característica muito peculiar dessas duas equipes, que são equipes que jogam muito à frente. A exemplo do Maurílio Silva, por exemplo, que é técnico do 13, ele gosta sempre da equipe muito veloz. E aí, do outro lado, uma das marcas do esporte de patos, na segunda divisão disputada, foi justamente essa velocidade. O time chegou ali bem pau a pau com a equipe do Pere Lima, na quantidade de gols realizados. Ou seja, tem uma propensão a que seja uma partida baseada em um ataque muito veloz das duas equipes. Bom, Cristiano, pra encerrar, próxima semana também tem a Copa do Nordeste. Terça-feira a gente vai ter transmissão ao vivo aqui, a partida entre Náutico e Fortaleza. O que a gente pode esperar desse dia, né? A gente tá contando aí os dias pra essa transmissão, a gente que gosta de fazer essa cobertura, mas o que esperar nessa partida? Olha, Vanessa, um grande jogo, sem sombra de dúvidas. De um lado, a gente vai ter um trabalho muito importante feito pelo Rogério Semi no Fortaleza, de reerguer, o clube se reergueu nesse ano de 2018 e chega pra 2019 com o terceiro maior orçamento entre os clubes do Nordeste. Ou seja, é uma coisa muito importante. Do outro lado, a gente tem o Náutico, que também passou por um processo de reconstrução surreal. a exemplo da reforma feita no estádio dos aflitos. Ou seja, são duas equipes que vão chegar com muita força, que tem também essa questão do aporte financeiro, que pode fazer a diferença. Vai ser um grande jogo, tenho certeza. Tá jóia, Cristiano. E a gente vai acompanhando também, porque no mesmo dia vai ter o jogo de Botafogo e Santa Cruz. Muito obrigada, então, pela participação, Cristiano. Até mais, Vanessa. E a gente vai pra...